Ai, nossa benção, dona Jo. Mais uma vez eu fiz as compras aqui pra senhora. Vou botar aqui em cima pra você. Trouxe no braço, tá quase cortando a minha circulação. Já que esses dois aí lindos ficam coçando o saco o dia inteiro. Ah, ó, ainda vem um troco aqui, ó, 20 centavos. Ah, para de show. Cidilane virou boa moça do nada agora, hein? O que é que eu amo com você, meu amor? Você tá bem? Não tá doente não, Jéssica? Vamos chamar o Samu, tá? Porque tem uma doente real aqui. A única doente real aqui sou eu, tá? E mãe, ó, se liga, é isso por interesse. Que isso, meu Deus, como vocês são ruins. Que pensamento viu, ordinário que vocês têm em cima de uma pessoa tão boa como eu, né, dona Jo? É, realmente, ela está me surpreendendo. Tem me ajudado muito. Isso é só o começo. Porque você é a melhor ajudante, a mais amada, a mais amável. Eu vou te ajudar em tudo. Eu vou conseguir administrar isso tudo sozinha. Inclusive, se a senhora quiser se aposentar, eu assumo, pode passar a sucessão pra mim. Eu tô pronta, amigona. Aí, ó, o golpe tá aí. Tá, quem que é? Essa garota quer tomar pensão da gente. Tá pronto é meu Ed, tá, meu amor? Que na fila dessa sucessão aí já tem eu, já tem Tereza e já tem Jéssica, tá? Para, para vocês. Pode ficar quietinha. Primeiro que eu não estou pensando em me aposentar. Segundo que você não está na lista, tá bom? Pode voltar lá pro final da fila. Terceiro que eu ainda não escolhi, quem é que vai me suceder? E quarto, Jéssica, faz alguma coisa, tá? Se você quer a sucessão desse lugar aqui, se mexe, Jéssica. Se mexe. Eu não posso, gente. Eu tô passando mal, cara. Meu Deus, que nojo, Ferdinando. Sua babaca. Jéssica que tá passando mal, meu amor. Eu tô achando até que ela tá grávida. Jéssica tá grávida? Claro que não, gente. Que grávida. Eu, hein? Vira essa boca pra lá. Peraí, meu bebê. Você tá... Ai, Jéssica. Você acha que você tá grávida? E eu aqui, meu Deus do céu, achando que ela tava passando mal e brigando com ela. Você tá grávida, Jéssica? Claro que não, gente. Eu tenho a menor condição de estar grávida. Tô no auge da minha carreira, estudando pra caramba. Não cuido nem de mim, cuidar da criança. Não, mas você tem uma mãe aqui, meu amor. Porque se você estiver grávida, eu vou cuidar de tudo. Você vai se dedicar aos seus estudos e eu vou fazer tudo, tudo. Vou cuidar de tudo pra o meu neto ter o quê? Tudo do bom e do melhor. Nossa, como é uma bênção um neto na vida de uma pessoa. Uma bênção. Ai, neto é vida, neto é amor, neto é tudo. Sim, porque eu, meu amor, se for preciso, eu faço até empréstimo pelo meu neto. Ai, que lindo. Jéssica, tá grávida. Eu tô, gente, eu tô achando, sabia? Menina, eu tô achando que é gravidez mesmo. Porque mexeu. Mexeu? Mexeu. Meu bebê. Vê se dá pra ver aqui a cabeça que ia, gente. Gente, sério, parou tudo, parou tudo. Eu já tô viajando nesse bagulho de ser tia, cara. Eu tô viajando. Na verdade, você é madrinha. Né, Jéssica? Por favor, né? Olha, eu fiz curso de doula, tá? Vou poder te ajudar em tudo. Fazer as suas dietas, te acompanhar a gravidez inteira. Já vou preparar uma lista com todos os nomes que eu acho que essa criança daqui tem. Tá? Uma lista inteira e também dos signos, hein? Que é super importante a questão dos signos. Do astral, né, dona Jo? Isso, do astral. Tô muito animada nesse madrinha, ó. Beijos de luz. Agora devolve e fica na escuridão do útero. Tchau, tchau. Ai, gente, não se empolga, não. Não. Não se empolga, não, que isso aqui tá mais pra gases. Ai, tomara que seja gases. Ou então uma infecção alimentar bem forte. Credo, garota. Jéssica, vai pro seu quarto relaxar e fazer o teste de gravidez. Eu não posso... Gente, eu não tô grávida. Esquece isso. Não tem condições nem de cuidar de mim, vou cuidar de uma criança. Mas você tem mãe, meu amor. E quem tem mãe tem tudo. Eu vou cuidar de vocês. Você vai focar nos seus estudos e eu. Pelo meu neto, se for preciso, eu faço até empréstimo. Amém. Tô toda arrepiada. Posso? Tá grávida mesmo. Ai, gente, eu tô sentindo aqui uma pontada. Eu tô sentindo uma pontada aqui na barriga. Tô achando que tá chutando aqui já, hein? Jéssica, calma. Respira. Relaxa. Por favor, eu vou até a horta, eu vou pegar umas ervas pra te fazer um chá. Meu Deus, um neto. Um neto na minha vida. Tem coisa melhor, garota. Não, vai. O netinho. Tchau. 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 Tchau.